O cara não chegou, não sei se tem alguém pentecostal aqui dentro, mas tem um varão de autoridade que vai tomar alguns vasos aqui Ai, 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 não é o ritmo que eu canto, é pra quem eu canto? Ai, não é uma chancarada E eu vou esperar você em alguns segundos de glória pra esse Deus, olha pra tua boca Olha pra tua boca, olha pra tua boca, olha pra tua boca Já fez a hora que isso aqui não é um progresso normal Eu sei caminhando pra você na marcha, olha pra tua boca Se não for sentindo, olha pra tua família, olha como dois bravos, olha como dois machos Se não for sentindo, entra tudo em casa, que alguém tem que gostar aqui, olha aqui, olha aqui, olha que faz esse trabalho nessa marcha Se não for sentindo, né? Vou fazer esse trabalho nessa marcha E vai ter que trabalhar nessa marcha E vai continuar, e vai continuar E vai continuar, e vai continuar E vai guerrear por você Essa guerra não é sua, essa guerra Levante a mão! Ele vai guerrear lá dentro do seu mar Quando eu sei disso, ele vai desmanchar Não tem cadeia, que força é melhor Quando o meu Deus tá na frente O mal tem que sair desse cara Espada de poder, e que tem Se eu pegar um lábio no meu Ouço o barulho de tonha Espada de poder, o farão vai cortar A lação tá louca pra receber O valor vai cortar A lação tá louca Eu já gostei de lograr Tá nunca pra receber Tá nunca pra receber Eu vou ver quem tá ligado Entra agora, entra agora hein Y Tá agora a guerra Tá agora a guerra Aí Tá agora a guerra É a etapa da Lira Maçã Eu vou no Rio de Janeiro para na Lira Maçã 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 Eu vou no Rio de Janeiro Eu faço um gain de sácel Pode vencer Pelo Galimão Eu amo no fundo Eu posso não aceitar Eu estou passando, estou agindo, estou na voz bater, eu estou agindo, deixando a coça, estou descendo, deixando a coça, a correta, chai, 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 canando mais, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó, passando, e aí vem,антиi pra mim, e quando eu estou cantando o Gaman na depressão estava tendo retirada, tudo é fácil, né, se tiver alguém ligado aqui, ai meu Deus, é mistério, isso aqui é mistério, isso aqui é mistério, ai, quem tiver ligado, vira de 2 em 2 de frente para o slots pra viram agora, viram, olha lá que não, é FAZA, esse lugar que vai tremer, ai, cadê a bateria ligada comigo? Isso, de frente de dois em dois, isso, esteja a mão pra ele aí agora, isso, não toca nele ainda, não toca nele ainda, isso aqui a pessoa ainda vai tomar Jesus do céu, não toca nele ainda, esteja a mão pra ele, isso, isso aqui é só pra quem acredite, Não toca nele, não toca nele, não toca nele, não toca nele, isso, eu vou tocar de um outro a três, aí, no três tu vai encostar nele, e vai dar dez saltos desligados, debaixo do teu pé da todo o ventiço, da toda macumba, magia negra, que fizeram toda a tua casa, ela já tá pegando, nem tocou, já tá pegando, ele brincou na mão pra ele, isso, No três tu vai encostar nele, e nada é saldo, é só pra quem acredita, e no três tu vai se quebrar, eu digo um, a vitória vai chegar, eu digo dois, começa a glorificar, eu digo um, a vitória vai pegar, eu vou pedir pra quem tiver ligado, entra sério nesse negócio, eu digo um, a vitória vai chegar, Já tá começando a pegar ali, Jamil, tô Quem não acredita, não precisa fazer Mas quem acredita, vai entrar É um, é dois, é três, me quente deram certo dong, outro, 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 outro ton, outro, 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 outro Aber你要 cud arms, etc Que leste crescent As você gosta dela, mas quem hältas Acho que é um maravilhoso Mas, ó, só coisa Isso é um! É necessário que o mar já precisarão, já É necessário que você já evita Olha ali, olha lá, olha lá Quem pode entrar, quem pode entrar, quem pode entrar Quem pode entrar pode saber, pode entrar, pode É só quem acredita, o guerreiro batendo, olha o guerreiro passando, olha o guerreiro passando Mas olha a cova se abriu, um anjo desceu, para tirar o nome de um parente meu A cova se abriu, um anjo desceu, para tirar o nome de um parente Eu posso ouvir, posso ouvir o barulho, mestre Eu posso ouvir o barulho, eu posso ouvir, eu posso ouvir Segura! Eu não sei quem tá ligado Eu não sei quem tá ligado Braga, 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 braga Braga, braga, braga Braga, 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 braga Braga, 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 braga Braga, braga, braga E tem pessoa que tu morreu Que a porta é Que tu perdeu E não sei mais pra onde ir E sai do cheiro que eu estou E tem pessoa que tu morreu E tem pessoa que tu morreu E é só de agora E é só de agora E é só de agora Mas eu bordo E é só de agora 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 Mas eu bordo Eu não sei o que eu estou Que eu falo E agora A porta é hoje Que eu tô Vamos lá Não adianta se esconder, ele não se apregar 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 Ele tá ligado aqui comigo, ele tá ligado Eu não sei se tu acredita O Espírito da Morte Tá querendo rodar essa cidade, pastor Sacina Mas enquanto a igreja tá ligada aqui Tem uma luz aqui de glória muito forte Esse Espírito do Sacina vai bater em retirada E vai ligar Enquanto a igreja liga, vai bater em retirada O jovem tá sendo tomado Se tu senti vontade de correr, tu corre Se tu senti vontade de machado, macha Não vai ter morte Não vai ter morte A espada tá com todo A espada tá com todo A espada tá com todo Que coisa?